E aí galera, estamos aqui hoje às 10 da manhã, pra quem não sabe aonde eu vou, eu estou no centro da cidade, no centro da cidade, Rio de Janeiro, aqui é um caos, um verdadeiro caos, pra quem não sabe. Eu estou no Rio de Janeiro, vim aqui hoje, dar uma voltinha, 10 da manhã já, né, quero gravar mais cedo, mas a telefone estava com onda, sensibilidade, toda hora parava de gravar, então, preferiu não gravar na hora que eu estou vindo, depois que eu estou atrasado também, de fazer um negócio raro, calma, gente, eu estou indo embora, já são 10 da manhã, né, gravando a nossa volta aí, E gravar um pouquinho do caos, do Rio de Janeiro, aqui, no centro da cidade. Ah, peço desculpa a vocês também, pelos meus dois últimos vídeos, que eu fiz aí, desculpa. Pessoal, ouviram o vento, né, naquele vídeo, tem dois anos de ouvido aí que eu fiz. Pessoal, ouviram o vento, mais vento, 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 vento. Pessoal, ouviram o vento, né, esse aqui vai estar um pouquinho melhor, né, porque, naquele la, o microfone está lá de fora, do capacete. Então Ficou legal Vamos que vamos Vamos na praça Tiradentes Aqui na cidade 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 Aqui na cidade